Bom dia, João! Continuando com nossas dicas de exercício. Então, em casa podem fazer para abdominal, exercício abdominal bem simples. Podem colocar uma toalha no chão, tranquilo, pode ser que tenha uma colchonete muito melhor. E vamos fazer para abdominal, bem simples, utilizando unicamente o movimento da cabeça. Vamos combinar também, fazendo exercício para músculo oblíquo, que são os músculos aqui da parte do costado, do abdômen. E também outra variação para exercício abdominal. Para principiantes, sempre recomendo mais ou menos 3 de 10 séries. E já para avançados, pode ser 3 séries de 20 repeticões. Mas, sempre recomendo a procura de profissional qualificado, beleza?